Vem cá, 8h14 da manhã, deixa eu mudar totalmente de assunto, e aliás, vem para um assunto daqueles que me deixa destruída. Vamos mudar, que bom Giza, é, vai, vem cá, depois eu te conto daquele assunto. Hoje começa o encontro de comitiva de muladeiros, é, gente. Patrícia Piaça, o que é que vai ter de atração por aí, hein? Você já tá aí na região, né? Assunto bom aqui, viu, Manu? Encontro dos muladeiros aqui no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, olha só, tô aqui com uma mula já premiada, viu? A resposta do Teró é o nome dessa mula, seu Teró que veio do interior de São Paulo. Me corrija aqui o nome do senhor? Toninho Peiró. Toninho Peiró, isso mesmo, Peiró, isso aí. E veio aqui hoje para prestigiar o evento também, que acontece até o próximo domingo. Como que é poder reunir tanta gente apaixonada, né? Por mula, por burro, por jumento junto aqui. É um prazer estar aqui também, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer estar na festa, né? Porque aqui é o maior encontro de muladeiros do Brasil, né? Se não for do mundo. Então a gente já tá acostumado a participar dos eventos, mas esse aqui é o maior que tem. Agora, é uma paixão mesmo? É uma paixão, isso aqui eu crio, essa mula aqui nasceu lá em casa, foi domado lá e nós apresentamos as pistas aí e graças a Deus tem dado certo. E ela tem esse nome por um motivo especial. Conta pra gente a história. A resposta é porque alguém não acreditou nela e eu como criador e já tive outras mulas, campeã nacional, já fiz. Essa aqui é a terceira já. E eu tive o privilégio de ser o criador e o apresentador. Já ganhei várias provas importantes, no Iporá já ganhei, na Rameleira, em Belo Horizonte, ganhei várias provas. E deu uma resposta pra quem não acreditava nela. Olha só que linda, mano, mansinha aqui e muito bem cuidada. Além de mula, tem aqui jumento, tem burro também. Olha só, vou conversar com o Carlos, que veio de Brasília. Carlos, faz questão de participar também. Por que é importante esse tipo de evento? Não só pela premiação, né? Porque assim, vem de tradição. Meu bisavô era muladeiro, meu pai muladeiro e eu tô mais de 40 anos nessa esporte que é no Buar. Já mexi com o Mangalá do Machador, mas a paixão, quando você monta num burro ou monta numa mula, é uma paixão que você nunca mais esquece. Então, algumas vezes a gente tenta sair, mas não tem jeito de sair. Esse Lampião é um criatório do Dr. Ricardo Márfia, lá de Brasília. E hoje ele predomina muito na marcha, tanto dos muar, como das éguas, selecionando várias éguas, pampas. Então, isso é um criatório que vem mais a crescer, não só pra nós, mas pra todos, ter uma visão de ter boas mulas e bons burros de macho. Muito obrigada, ótimo evento. Agora a gente vai andar aqui, Manu, porque olha só, tem um café da manhã pra recepcionar todas essas comitivas que chegaram aqui ao Parque de Exposições Agropecuários. O pessoal foi recebido com um belo café da manhã, aquele café da manhã de roça. O pessoal pulou cedo da cama das barracas, porque tem muita gente acampada aqui, pra poder degustar esse café da manhã. Chega mais que eu vou mostrar o que tem aqui. Inclusive, eu, Manu, que não sou boba, já tomei o meu cafézinho da manhã também. Tem café preto, tem aquele pãozinho com carne moída, olha só que delícia. Aquilo agora tá vazio, porque como eu disse, o pessoal pulou cedo da cama, viu, Manu? Tem aquele ovinho mexido, mané pelado, bananinha, leitinho fresco na hora, olha só, tudo muito delícia, viu? Agora, quem vai falar pra gente do evento, que hoje, olha só, a Manu tá lá querendo o mané pelado também. Quem vai falar pra gente do evento aqui é o William, que é diretor, né, da organização aqui do evento do Encontro de Muladeiros. William, hoje só o primeiro dia, só começando, conta um pouquinho do que vai ter até domingo. Bom dia. Hoje é o primeiro dia, é um grande prazer, né, estar falando com vocês. Hoje é o primeiro dia do evento que a gente tá iniciando, hoje já tem provas, hoje iniciamos o café da manhã, no sábado vai ter a queima do alho. Então, assim, tem muitas programações boas, vai ter todas as provas que terão uma modalidade de moares, não vamos ter ela. Então, e vamos ter um desfile pela cidade também na quinta-feira, né, que amanhã, às 11 horas, às 10 horas da manhã, a gente tá saindo aí pra esse desfile. Hoje, inclusive, tem a escolha da Muladeira 2024? Com certeza, essa aí agora é uma, faz parte da festa, né, a mulher faz parte da tradição também, então a gente carrega isso aí com nós, estamos juntos, porque hoje vai ter aí a presença da primeira-dama também, vai estar junto aí pra fazer abertura com elas, tá. É um encontro pra preservar as raízes, mas também um encontro de negócios, né, não é um negócio importante a mula, né? Com certeza, isso aí gera grandes negócios, né, isso aí não é só um encontro de muladeiros, é uma feira mesmo de negócio de mula, é só animal da mesma raça. Então, é mula e burro, então tem grandes negócios, muitos negócios bons aí, que é realizado dentro do evento, tem leilão, tá. E o público em geral pode participar, pode vir aqui pra fazer a visita, conhecer os animais, sábado também tem show de almer sater, né? Com certeza, o convite é estendido a toda a população de Goiânia. Então, a gente tem um grande prazer receber e a pessoa conhecer o que é a tradição. Aqui não vai ter música de funk, não vai ter essa bagunceira, mas assim, a raiz, que é a moda de viola, que é o caipira, é o fogão de lenha, a carne assada na chapa, essa aí a gente vai ter aqui pra servir toda a população de Goiânia também. Tá certo, muito obrigada, Manu. Olha só, mais de mil animais reunidos aqui, são esperados 30 mil visitantes no sábado. Tem, além de almer sater, né, cantando aqui pro pessoal, tem a queima do alho e também o concurso de melhor comida tropeira. Pensa se não vai ser um arraso. Enquanto, começando hoje, repito, vai até o próximo domingo, o público pode participar, pode visitar também os animais aqui, conhecer um pouco mais sobre as raízes, né, que encanta. Quem conhece de perto essa vida do campo, quem é apaixonado ali por mula, tem, como eu disse, jumento, tem também burros, todos premiadíssimos, muitos premiados aí, tem animal por mais de 200 mil reais, então é bastante encantador, tá todo mundo convidado pra participar aqui também no Parque de Exposições Agropecuárias. Adorei, Pathy, adorei mesmo, deu até água na boca pra você falar da comida tropeira, da queima do gualho, tudo isso, e ainda esse café da manhã aí, delicioso, né? Que bacana, eu adoro esse tipo de evento, eu achei bom o William falar, não tem bagunça não, vai ser música raiz, né? Você que gosta então de música raiz, você que gosta disso também, daquele cantinho de roça, sabe? É tipo isso, né? Corre pra lá pra você aproveitar também. Obrigada, Pathy!